Um evento diferente de tudo que já foi feito nos 20 anos no Brasil. Funcionários reunidos em um auditório para a convenção de fim de ano da empresa. Mas nos bastidores, o presidente da Audi do Brasil e seus executivos ensaiavam descontraidamente uma peça de teatro. Os atores levaram a missão a sério e até fantasias eles usaram. Começa o evento e os atores entram em cena. Então, eu só peguei um e-mail de Zola. Parece que ele tem um problema aqui. Solve-se. Ok, então deixa eu cumprir ele. Sétimo, Sr. Kui, número 2. Olhe para este papel. É relacionado a partes. Não, não, não. A maioria já conhece você. Não, mas a tiara. Eu preciso explicar. Então, pessoal. Eu preciso explicar. Will ter vocês… É relacionado? Olá, olá. Olá, olá. Não, não. O que an mente é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o nome? Vamos discutir, Sr. Macri. Não, o que é o ponto? O que é o ponto? O ponto é que às vezes não é claro quem é responsável. E às vezes a responsabilidade não é 100% definida. Mas todos nós, todos vocês, vocês sempre precisam encontrar uma solução. Isso é muito importante. E se você tiver um trabalho ou você tiver que saber sobre algo, e mesmo que você não é claro, either find alguém que é realmente responsável e toma o trabalho, ou, se não, toma o desafio e tenta trabalhar você mesmo. É muito importante. Mas não se mova a responsabilidade entre as florestas. Porque as florestas tem que se mova, e nós precisamos de pessoas para encontrar a solução e para fixar o problema. Obrigado. Foram diversas esquetes relatando o mundo corporativo. De uma maneira divertida e inédita, a Audi mostrou aos seus funcionários situações passadas por todos eles no dia a dia da empresa. No final, muitos aplausos para os atores, que são bons mesmo, como executivos. Uma foto com todo o grupo selou o fim do evento teatral. É término do evento, mas não das festividades de fim de ano. A final 2014 foi o ano dos recordes para a marca alemã. E justamente para comemorar os resultados, que a Audi fechou uma das casas noturnas mais badaladas e exclusivas da cidade de São Paulo. Lá dentro, todos os funcionários puderam se divertir à vontade, com o direito a pé a um DJ que embalou a turma. Mas se enganou quem achou que as surpresas tinham acabado. Uma banda, formada apenas por funcionários da Audi, subiu ao palco e deu um verdadeiro show. Tudo comandado pelo presidente da marca no Brasil, que foi o vocalista da banda e animou todos que estavam no evento. Música 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 O show terminou com o presidente cantando junto com os funcionários da música, que reflete muito bem o espírito da Audi em 2014. Música Música Para encerrar o evento, uma escola de samba assumiu o comando da festa e divertiu os funcionários até a madrugada, afinal de contas, a festa não tinha hora para terminar. Música 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 Música